Olá galera, aqui é a Tiesca e estamos de volta com o Planet Base galera E os nossos robôzinhos estão aqui terminando a construção do nosso storage, nosso armazém No vídeo passado então começamos aqui a nossa base, já temos mina, já temos dormitório E também aqui a nossa fábrica de processamento Então é aqui que nós vamos começar a trabalhar hoje A gente precisa, vamos baixar aqui, a gente precisa começar a produzir os nossos recursos Então a gente tem a mina, onde a gente vai obter o minério de metal Só que a gente precisa realmente transformar isso em um metal refinado que a gente vai poder utilizar Então a gente vai pegar e vamos colocar aqui uma Metal processor Então a gente vai colocar aqui um metal processor E também temos aqui o bioplastic processor Vou colocar um de cada O metal processor, ele vai pegar o minério aqui da mina e vai transformar naquele metal refinado E o bioplastic generator, ele vai pegar esse item aqui Cadê? Não tem nenhum ainda Mas aqui ó, essa... As plantas aqui vão dar esse scratch Start, quer dizer, start, start Isso a gente usa pra gerar o bioplástico Então, aqui a gente começa a gerar os principais recursos que a gente usa na construção de tudo Tudo que a gente vai construir usa metal e bioplástico Então, é extremamente necessário a gente ter uma produção forte desses itens A gente vai ter que produzir muito mais Isso aqui é só o começo A gente vai precisar realmente muito, muito mais desses recursos Agora, galera Nós temos com a mina parada Por quê? Porque nós temos poucos trabalhadores Nossos trabalhadores, eles estão ocupados Então é o seguinte Eu quero mais trabalhadores Eu quero priorizar aqui ó A chegada de trabalhadores Então a gente tem como meta 50% da população como trabalhadores Como a gente tá menos do que a meta Agora ele vai nos mandar só trabalhadores Porque é a única coisa que tá abaixo da meta Aqui a meta é 20, já tá 28 Aqui a meta é 20, tá 14 Mas eu não quero Vou aumentar mais aqui ó Eu não quero que me mandem Por enquanto eu não quero que me mandem nada dos outros Só workers Porque os workers vão manter aqui a nossa mina funcionando Acho que dá uns 4 carinhas aqui trabalhando Se eu não me engano E... bom, os biologistas cuidam das plantas Mas por enquanto a gente tem alguns biologistas, né Temos dois, é A gente precisa de tudo na verdade Mas a gente tem que começar aos poucos Dois biologistas pra cuidar dessas plantas aqui por enquanto Acho que tá... tá... tá bom A gente precisa de trabalhadores pra ficar sempre alguém trabalhando aqui na mina Se não complica, né Aqui ainda não terminaram o... bioplastic generator E agora eu quero começar a estabilizar isso aqui que nós temos Nós temos o básico já pra nos sustentar E a gente precisa estabilizar isso do jeito que tá, né Garantir que tá tendo uma coleta da mina Garantir uma produção de recursos E uma produção de energia que vá nos manter Pra depois nós ir ampliando Ó, chegou uma navezinha Trading tip Vamos ver aqui Não tem nada interessante Só tem comida Mais comida acho que nós ainda temos É... Mais ou menos Mais ou menos Nós temos algumas refeições prontas aqui ainda No... Na nossa base É... Comida é tenso Essas coisas aqui são bem... São bem lentos Logo a gente vai ter que tá se preocupando com... Com... Com isso Então olha só Essas máquinas aqui Pra elas funcionarem Elas precisam ter pessoas trabalhando Sempre É diferente do... Desse... Biodomo Porque o biodomo As plantas elas vão indo sozinhas Mas precisa dos biologistas Só pra dar manutenção Entre aspas Vamos ver aqui como é que a gente tá de energia A gente tá... Claro a gente tá... Agora durante o dia A gente tá produzindo menos energia Porque né Não temos a luz solar Então já produzimos aqui Algum start Já temos ordes também Pra produzir metais O que nos vai... Nos faltar mesmo É trabalhadores Deixa eu mandar embora Esse mercado Porque não tem Nada por enquanto Que me interesse Outras coisas importantes De nós vir a construir A seguir É o laboratório O SIC-Bain Que seria a enfermaria E o Factory Onde a gente vai produzir As peças de reposição Pra... Pra todas as nossas máquinas Que os engenheiros E os biologistas Vão dando manutenção Por exemplo Esse... Esses pads aqui Eles precisam de manutenção Gasto Eles gastam as peças Aqui ó Nós temos Nove spares Ah que legal Não vem matar meus caras Não Acho que não pegou ninguém Graças Então a gente precisa Produzir spares também Porque daqui a pouco Eles vão gastar Essas aqui E se a gente não tiver Mais peças de reposição A gente não vai conseguir Fazer novos concertos Isso aí Vai acabar com a gente Então eu tenho que Tomar cuidado com isso também No vídeo passado Eu não falei Que também sobre Sobre As tecnologias Aqui E as Os challenges Entre aspas Nós temos Alguns Challenges E aí O último Seria a população De 300 Então O meu objetivo Com essa série É chegar Obviamente Na população De 300 Vamos tentar Nós temos Algumas tecnologias Aqui Que nos liberam Outras coisas Para construir Por exemplo Nós liberamos Uma Golia Winded Turbine Que é uma Super turbina Só que a gente Precisa comprar Esses techs Eles são comprados Nos Trades Nas Nas Trade Chips Só que são Com certeza Caros Bem caros Então a gente Precisa A gente precisa Juntar Produzir Os recursos Para juntar Grana E vender E trocar Para poder pegar Essas techs Aqui Que também Vão melhorar Porque nos dão Benefícios Né Ótico Storage Gigante Colossal Panel solar Então É Importante A gente Tá sempre Evoluindo Agora Eu tô achando Que a gente Tá A gente Tá Produzindo Mais energia Do que Consome Mas a gente Tá Demorando Muito A encher Os power Collectors Então Quando anoitece Eles Estão Não Estão Cheios Ainda Eu vou Esperar Mais um Pouquinho Mas eu Acho Que eu Vou Construir Outro Outro Wine Turbine Tá Estamos Produzindo Bastante Coisa Agora Eu vou Aqui No Biodomo Eu vou Construir Outro Dessas Coisas Aqui Deixa eu Ver um Negócio Qual Que eu Tenho Aqui Rice Wheat Tá O O Arroz Ele Nos dá Dois De Comida E um De Start Tá Que a gente Precisa Pra Produzir O Bioplástico E o Trigo Aqui Também Nos dá Dois Comida E um De Start Só que Como Daqui a Pouco Eu sei Que Pode Ser Que Nós Tenhamos Pouca Comida Eu quero Fazer Eu quero Fazer A cebola Aqui Que a cebola Ela nos Dá A cebola Ela nos Dá Três De Comida Só Comida Ela não Nos dá O Start Em vez De Nos dá Dois Comida E o Start Ela nos dá Três Comida Então Eu quero Fazer a cebola Que a cebola Vai nos dar Bastante Comida Muito Bom Então Estamos aqui Muito bom O armazém Tá Estou precisando Que chegue Uma Colonista chip ok a cebola então ela nos dá três de veja de vegetar bolso vegetal três comida então é bom que nos dá só a comida direto né não dá o start aquele estar 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 sei lá ó olha como não está enchendo os nossos não está enchendo bem os nossos power collectors então vamos ver aqui que dá pra ver se desse conectar aqui dá pra conectar e eu vou colocar uma turbina grande a turbina maiorzinha que já dá uma energia melhor para nós ó vamos ver aqui se vai nos trazer o workers mesmo trouxe um worker eu quero eu queria que viesse dois mas tudo bem o que vocês estão fazendo parada aí meus amigos vamos vamos trabalhar vamos trabalhar tem que ser um de cada vez aqui ó por isso que tá tá tenso tem que fazer outra saída logo para para eles poderem sair mais rápido eu vou ver se coloco uma saída aqui então eu não sei se é daqui eu vou conseguir colocar a mina depois acho que é ficam muito sem espaço daí não dá para colocar bem aqui aí bom por enquanto não adianta colocar mais minas que eu não tenho outros outros trabalhadores né então enquanto couber trabalhador nessa aqui tá 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 tranquilo mas até que era bom colocar a mina aqui que a entrada fica bem perto do armazém qualquer coisa a gente destrói essa aqui e coloca outra lá pode mandar reciclar né que o não dá para reciclar acho que da mina não dá para reciclar a não dá sim tá é só conectar isso aqui fazendo conectar aqui dá para desmanchar a mina ai aqui não conectei que legal bonito bom como eu disse para vocês o objetivo hoje é estabilizar o que nós já temos não adianta sair construindo um monte de coisa e daí eu vou ficar sem metais sem bioplástico e vou consumir mais energia entendeu então aí vai acabar dando zica a gente vai acabar morrendo vai ficar sem energia sem oxigênio sem comida sem tudo mais então a gente precisa é primeiro estabilizar o que nós já temos terminar de botar os itens aqui colocar mais tipo camas é não fazer outro dormitório melhorar melhorar a energia para depois a gente expandir por exemplo a eu já em seguida eu já vou querer fazer outro biodomo porque realmente comida é uma coisa que a gente precisa muito a comida e o carinha que está infeliz né mas eu vou ter tv né não vou ter tv acho que eu tinha botado a televisão botar aqui a televisão então que aí para o pessoal a tv ajuda ali na parte do do humor né não é bem humor é moral é moral moral basicamente é humor beleza colocamos a televisão e agora vai suprir essa necessidade então dos nossos trabalhadores nós temos a saída aqui excelente funcionando a nossa wind turbine opa trade shipping de novo provavelmente não vou trocar nada porque não tem não temos nada para trocar é não tô afim de vender nada eles também não tem nada que eu queira muito que eu esteja precisando deixa eu a tem que colocar aqui dos mesmos que esse não sai daqui se bagulho bom agora que amanheceu vamos ver como é que vai ficar a nossa produção de energia se vai conseguir encher nossos power collectors se não vou construir outro solar panel bom quando eu conectei aqui o nosso landing pad no biodome eu acho que eu vou mandar reciclar depois essa mina vamos ver porque aí se eu colocar uma mina desse lado aqui fica muito melhor ó colocando uma a mina aqui fica muito perto do armazém então os caras os caras vão trazer muito rápido o minério né para ser trabalhado aqui nessa nessa fábrica conectou aqui não conectou ainda vamos lá cadê o engenheiro aqui para conectar essa paradinha cadê 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 o engenheiro cadê o engenheiro eu vou já construir outro desse metal processor depois também que a gente terminar a mina não adianta eu construir um agora porque tipo eu não tenho horas para processar tô sem muito pouco horas para processar eu vou fazer o seguinte eu não vou reciclar isso aqui eu vou só desativar que aí depois quando a gente quiser ativar de novo a gente ativa uma uma mina então vou colocar a mina bem aqui na frente aqui da entrada olha vai ficar sensacional vou conectar aqui então vai do ladinho do armazém olha vai ficar ótimo ótimo ah galera eu não sei se vocês lembram que eu comentei no vídeo passado que eu não sabia da onde eu consegui outros robôs tava rateando os robôs eles vem no na no trade né chip o que eu não sabia era se dava para fazer robô porque eu não tinha jogado muito avançado né mas dá sim tem um tem um é aqui ó esse Robotic Facility a gente consegue mas a gente tem que fazer a fábrica na primeira factory pra depois conseguir fazer isso aqui porque aí tem que produzir as peças nos chips não sei que é bem complexo assim tem várias etapas pra gente conseguir os os bots né mas a gente pode conseguir também na Trendy Chip nossa agora essa mina tá funcionando eu vou desativar essa daqui ó vamos desativar ahm aí o nosso trabalhador ele provavelmente vai sair daqui vai sair daí amigo não vai ficar preso aí tinha um trabalhador ali ali saiu nossa coitado tá o ventão o cara não consegue nem andar direito coitado muito engraçado o cara não consegue andar né coitado do cara velho ai ai bom mas demos muito azar não veio outra nave de de colonialistas acho que eu vou tirar o trader vou mandar vir só colonialista ahm complicado porque esse pad custa caro pra fazer o o pad aqui ó o grande pra vir naves grandes ele custa 10 de metal a gente não tem né e mesmo o outro custa 4 a gente já não tá com 4 metades então complica preciso de de trabalhadores urgente urgente mesmo nossa abertura do bagulho ficou lá pro outro lado aí o cara tem que dar uma puta volta né pô não adianta nada não facilita a nossa vida desse jeito pelo menos pelo menos fica do lado do armazém né depois que ele entra aqui fica bem do ladinho do armazém que já fica do lado do processo implante que vai usar né os materiais ali mas a gente precisa de trabalhadores porque tem que ter mais de um aqui trabalhando é isso que a gente precisa agora neste momento tô com todos carinha ocupando as camas então vou construir mais porque vai que tem mais gente com sono aí precisa refeições por enquanto tá sussa podemos ficar de boa com as refeições realmente agora a gente tá precisando aqui de trabalhadores opa opa chegou gente aí chegou para encerrar o vídeo chegou as pessoas aí vai encerrar o vídeo lindas maravilhosas vamos lá mais um worker boa agora vamos só conferir aqui como é que a gente tá a gente tá com cinco workers dois biologistas e um engenheiro é agora a gente precisa focar em engenheiro aqui vamos focar em engenheiro preciso de engenheiro engenheiro e biologista se vier dois por acaso na próxima nave que venha engenheiro e biologista mas vou deixar um engenheiro com prioridade se vier um vai vir um engenheiro porque é quando nós começar a construir né quem constrói engenheiros sem engenheiros complica e vai que algum morre se algum morre aí tô ralado aí vou ficar só com robô bom galera então é isso o vídeo de hoje era pra consolidar a nossa base agora nós estamos com as raízes mais fincadas aqui neste planeta remoto e aí sim poderemos começar realmente a expandir né agora que a gente tá tipo garantidos a nossa sobrevivência de comida de luz de energia de metais e tudo mais então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não se esqueça de deixar aquele like aquele favorito um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo beijo